Música Buenas, o Galpão Nativo está pra lá de especial. Vamos seguir comemorando os 30 anos do programa Noir, com a companhia do violonista Yamandu Costa. Então já sabes, pega o teu mate, porque está começando o programa com a boa música de Yamandu Costa. Música 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 Yamandu Costa, compositor e um dos maiores violonistas do Brasil. Tchê, uma grande alegria te receber aqui no Galpão Nativo. Obrigado, eu também, estou muito feliz. Depois de tanto tempo, estava comentando contigo que foi o primeiro programa que eu gravei uma música solo de violão, junto com o Glenn Fagundes e o meu pai na época. Acho que foi em 91, eu tinha 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu toquei num programa de televisão. Até hoje me lembro um pouco do nervosismo, que é o início da história toda, mas muito feliz de estar aqui com vocês. E eu gosto. Música 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 Yamandu, tu vens de uma família de músicos. Alguma vez na sua vida, tu pensaste em fazer alguma outra coisa que se não música? Não. Às vezes é um problema na vida das pessoas, de escolher o que vai fazer. Eu nunca tive esse problema, pelo menos nunca tive, né? Sempre desde muito piazinho. Eu já sabia, era muito natural que eu ia seguir no mundo da música. E sempre foi uma coisa que eu gostei, na verdade, o carinho que eu tive pela música. E a maneira que eu comecei a fazer música foi uma maneira de brincar com a música. Eu cantava, totalmente natural. Eu cantava no grupo dos meus pais, os fronteiriços, né? Na noite, nos bailes, enfim. Então eu tive essa criação muito natural, assim, que foi da música sempre, sempre. Eu me lembro uma vez, eu já te contei isso, mas vou contar em público aqui, que é um orgulho meu também. Que eu estava chegando no festival em Carazinho, e o Algacir estava lá com o ônibus dos fronteiriços, e disse, ô Cachoeira, vem cá, vem cá, que eu quero te mostrar o meu filho. E tu era desse tamanhinho, assim, eu te peguei no colo. Está vendo, está vendo como a vida, como passa, né? Como as coisas passam, né? Yamandu, tu participaste de vários festivais. Sim. O que que te trouxe isso? O que que deixou pra ti essa coisa de participar dos festivais? Meu Deus, os festivais são, na verdade, uma escola de música, né? Toda essa proximidade do palco, como é tudo tão rápido também, a coisa de passar o som, os ensaios, aquele convívio com os músicos, né? Que eu nunca mais presenciei dessa forma, né? Quando eu saí do Rio Grande, pra ir morar no centro, em São Paulo, e depois no Rio, né? Até hoje eu sinto uma saudade danada dos festivais, porque, independente de qualquer coisa, a junção dos músicos, aquele clima todo que acontece, né? É tão gostoso, né? Aquilo é tão difícil de encontrar. Pra mim foi um aprendizado, uma escola importantíssima, sem dúvida. Que bom. Vamos de música? Vamos. Vamos lá. Agora eu vou tocar Como Elaire, é uma samba de um amigo e um genial violonista argentino, que se chama Juan Falú. É uma samba gautia linda, que se chama Como Elaire. Beleza. É uma samba gautia linda, que se chama Como Elaire. Tchau, tchau 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 Bonito Diamandu O teu primeiro CD Me corrija, não sei Foi o Dois Tempos, é isso? Dois Tempos Junto com o Lucianel Isso, junto com o meu mestre E o Lucianel, já que falamos dele Tu aprendeste a tocar Não com ele, mas te aprimorou Com ele, como é que foi? Sim, foi a minha inspiração violonística Me lembro quando eu cheguei Com o meu pai na nossa Antiga pulperia, que era um bar Que foi muito importante Um restaurante em Porto Alegre Que teve muita força Nos anos 80 Ali lançou vários artistas Tanta gente E a minha infância foi na pulperia Cantando com o grupo do meu pai E um dia eu chego E presencio Um show, um concerto do Lúcio Eu era muito pequeno Muito criança ainda E vi a reação das pessoas Vendo aquele cara tocar Com um sentimento Uma entrega Um coração muito grande Enfim Eu vi ele tocando E aquela cena me transformou Falei para mim mesmo Naquele momento Quero fazer isso na minha vida Quero poder compartilhar música Com as pessoas E conseguir fazer isso Através dessa inspiração Que até hoje é o meu maior mestre